A testagem começa hoje, terça-feira, vai durar até o dia 10 de abril. É importante a gente reforçar o horário também das 8 da manhã às 7 da noite e no sábado das 8 ao meio-dia. Eu vou conversar com a doutora Cristina Laval, que é coordenadora do inquérito. Aí a gente fala esse nome, o pessoal fica, mas inquérito por quê? Doutora, porque para a população é testagem, para secretarias, municipal, secretaria estadual, enfim, isso vem em forma de informação, né? Esse inquérito é para nós conhecermos nessa faixa etária dos 2 a 18 anos, qual a prevalência da infecção pela Covid-19. Isso é muito importante porque vários estudos têm mostrado que nessa população, a grande maioria das crianças e adolescentes ficam assintomáticas, né? Então é muito importante para a gente poder, junto com as medidas de prevenção e controle já adotadas, a gente poder focar em medidas específicas para essa faixa etária. Muitos pais já sabiam disso, inclusive estão aqui na fila, estão se dirigindo para cá, lembrando que é só aqui que isso vai acontecer. Outros estão sabendo agora, através dessa entrevista. Vamos explicar para eles, então, como é que vai funcionar essa testagem. Ela tem duas etapas, como é que é a primeira, a segunda, o tempo de espera? Exatamente. Essa testagem, né? Ela vai ser feita nessa faixa etária de 2 a 18 anos para crianças e adolescentes assintomáticos. Por quê? Porque essa testagem não é para fazer diagnóstico de doença aguda, é para a gente conhecer a circulação do vírus nessa população. Então, essas crianças e adolescentes devem vir com seus pais ou responsáveis, trazer um documento de identificação. E aí elas vão passar aqui, primeiro, por uma triagem, né? Primeiro, para que seja consentido que elas participem desse inquérito. E também para coletar algumas informações sobre faixa etária, qual o ano de escolaridade, qual instituição de ensino elas estão vinculadas, se elas têm alguma comorbidade, se convivem com alguém que tem comorbidade, se já tiveram síndrome gripal, se já tiveram covid diagnosticada, se alguém da família já teve, condição socioeconômica. Então, após essa primeira triagem, elas são direcionadas para fazer a punção digital. Que é aquele furinho no dedo, né? Para coletar de sangue, aquele furinho na polpa digital, para coletar o sangue e fazer o teste sorológico propriamente dito. Que vai mostrar para a gente, depois de 20 minutinhos de espera, se ela já tem anticorpos ou não contra a covid-19. Mostrando, então, se ela já foi infectada ou não. Eventualmente, como essa população é toda assintomática, pode ser que nessa testagem, a gente detecte algumas dessas crianças e adolescentes com anticorpos de fase ainda precoce da doença. Nesse caso, essas crianças e adolescentes serão direcionadas para fazer o que a gente chama de teste rápido de antígeno, para detectar se realmente está havendo replicação viral, ou seja, se estão numa fase aguda da doença. Aí é aquele teste do nariz. Aí é o testezinho do nariz, né? E aí, uma vez coletado, essas crianças vão passar a ser monitoradas e orientadas com relação às medidas de prevenção e controle. E também será dado a elas o resultado posteriormente. Doutora, muitos pais carregam com eles a alegação de que, ah, mas a criança não pega covid. O meu filho é muito jovem, não vai pegar covid. O que já se sabe com relação à contaminação de crianças, adolescentes, até essa faixa etária de 17, 18 anos? Olha, estudos mostram que nessa faixa etária, por exemplo, nós temos locais no país que já fizeram esse inquérito em crianças de 4 a 14 anos. O que foi detectado? Que dois terços dessas crianças eram assintomáticas e já tinham sido infectadas pela covid-19. Então é muito importante que mesmo assintomáticas, a gente conheça realmente a circulação do vírus nessa faixa etária. Porque eles podem não ter sintomas da doença, mas podem transmiti-la. Então por isso que é importante a gente conhecer isso na nossa realidade local, para que a gente possa focar em medidas específicas de prevenção e controle para essas faixas etárias.